Esse é o canal onde você pediu, nós vamos fazer um vídeo pra você. Demora um pouquinho, mas o vídeo sai. Independente de qual carro que seja, seja ele mais novinho, seja ele mais velhinho, a gente não se importa aqui, a ideia é passar a informação pra você, seja ela lá muito comercial ou não. O importante é que você saia com uma resposta, compro ou não compro o carro que eu procuro. Esse é um canal que te ajuda a comprar carro com razão, sem nenhuma emoção. E o pedido de vídeo de hoje foi de um Nissan Máxima 3.0. Uma nave, hein? 2000 a 2003. É o que nós vamos falar aqui hoje. E pra começar de pé de... Esse é um canal que a gente começa de pé de... Ô, já se inscreveu no canal? Você vem assistindo o vídeo na maior cara de pau? Tudo esse tempo? E não teve coragem ainda de dar um like nos vídeos e inscrever no canal? É importante que a sua inscrição esteja lá, porque... É só assim que eu vou dando continuidade a este trabalho gostoso que é levar a informação pra você. Então, se inscreva no canal! E você quer falar comigo? Você tem alguma informação? Eu vou te ajudar. Eu tô realmente... Eu vivo pra isso atualmente. É pra ajudar as pessoas a tomarem a decisão correta de que carro comprar. Vai lá no arroba porte, musica o meu Instagram. Vai no direct e fala assim... Meu, eu tô procurando tal coisa. Ah, eu tô assim, tô em dúvida. Eu vou te ajudar. Pode ter certeza. Eu respondo. E olha, eu respondo gente pra car... Muita gente! Tá bom? Se eu não responder, você pode falar mal de mim aí. Deixa comentário ruim no meu vídeo. Bom, quem pediu esse vídeo foi o Armando Celso Coraza. E o Fernando Alves. Gente, deixa eu aqui preparar pra vocês informações técnicas. Nissan Máxima. Meu, ó, eu já tive um. Já tive um monte de Nissan. Já tive Honda, Toyota. Já tive, assim, só um... Eu tive loja de carro nos Estados Unidos. Então, essa geração de carro aí, putz, eu tive quase todos. Como você lá, os carros não tem placa, você põe a sua placa de vendedor de carro e você roda. Então, eu gostava muito de rodar pra saber a sensação de cada carro. Até pra vender, eu falar pro cliente, ó, isso aqui é legal, isso aqui não é. Então, eu gostava muito de rodar. O que você imaginar de... Das lasanhas antigas, putz, eu acho que eu tive tudo. E o Nissan Máxima? Uma nave. Um motorzaço. Vou deixar umas considerações finais pra você. O 2001 custa 21.838. Teve uma desvalorização de 1.15%. É um carro gasolina e já não paga mais IPVA. É a lasanha que não gasta muito. Mas, por um outro lado, também não tem mais seguro pra ele. O que você pode fazer? Dica de quem tem carro lasanha e não tem seguro. Faz pelo menos o seguro de terceiro. Por quê? Se naquele momento que deu, herda, você bater numa Ferrari, você tem um seguro de terceiro, entendeu? Bateu na BMW mais cara, pelo menos o teu seguro vai pagar o carro do outro e não vai sobrar um prejuízo e um processo pra você. O processo no Brasil demora, mas, ó, ele chega. E aí, as coisas podem ser piores. Então, ter um seguro de terceiro baratinho é uma boa opção. É uma nave gigantesca. Tem um motor 3.0 que te dá, sabe quanto de potência máxima? 218 cavalos de força. Entendeu? Muita força. Sai com um câmbio automático de 4. Naquela época era isso aí. Os câmbios eram poucas marchas. Quatro marchas com tração dianteira. Muito macio. Muito. A nave é muito boa. É o concorrente de quem? Do Honda Accord. Freios dianteiro, ó. Dianteiro é disco ventilado. Traseiro é disco sólido. Direção hidráulica. Naquela época não tinha direção elétrica, tá? Sai com 200... Os pneus, né? 215, 55, 16. Esse carro pesa. Vou falar algumas coisas aí, ó. Pesado. Pesa nada mais, nada menos do que 1.440 quilos. Afinal, é um cedezão gigante. Tem um porta-malas grande pra caramba, 520 litros. Tanque de combustível é quase uma caixa d'água. Tem 70 litros. Velocidade máxima, 212 quilômetros por hora. E consumo. Na cidade, 6.8 quilômetros por 1 litro, com motorzão 3.0. E na estrada, 10.2. Tá dentro daquilo que se espera. Encheu a Tancola? Você vai rodar 476 quilômetros na cidade com 70 litros. E 714 quilômetros na estrada com 70 litros. Não são todos os mecânicos que vão mexer. Tem mecânico que vai falar que não tem scanner pra ele. Entendeu? Que o scanner já é uma geração nova. Que não tem informações técnicas. Que não tem diagrama elétrico. Vai gastar um pouquinho mais. Por não ser todo mundo que vai colocar a mão. Peças. Vou falar pra você de peças agora. E no final, vou dar as minhas recomendações finais. Gente, esse é um canal que fala de comprar carro com razão. Certo? E não com emoção. A emoção leva você sempre pra um buraco. E qual que é o primeiro passo de fazer uma compra com razão? É você levar o carro pra fazer uma avaliação pré-compra. Ou seja, pega este carro, leva pro mecânico. Pro mecânico avaliar se tá bom ou se tá ruim. É carro usado? Vai ter coisa pra fazer? Claro que vai. Agora, você não pode pagar 21 mil num carro. 20 mil, 18 mil. E ter mais 10 de manutenção. Não faz sentido isso. Por mais que você ame as lasanhas. Então você tem que ver. Se o carro foi bem cuidado até ali. Então, a avaliação pré-compra é o grande diferencial. É o divisor de águas do bom pro mau negócio. A nossa plataforma de avaliadores está quase pronta. Você vai entrar lá na plataforma. Vai colocar o seu CEP. E aí, em cima disso, vai aparecer aonde tem um avaliador. Vai ajudar demais. Você conseguir fazer um bom negócio. Saber quem é que avalia. Eu quero ser feliz fazendo coisa boa. Negócio bom. Essa é a ideia do canal, entendeu? Se tiver dúvida, me procura lá no Instagram. Já falei, já falei. Arroba Portimus. Agora, o valor de peças. Uma pastilha de freio dianteira. Pastilha boa, hein? R$ 135. A traseira achei, assim, um pouquinho mais salgada. Procurei em vários lugares. A dificuldade de encontrar, claro. Vai aumentar o preço. O preço de 340 pau foi o que eu encontrei. Discos de freio dianteiro, R$ 680. Esse carro usa lá na traseira uma sapatinha, que custa também R$ 250 pau. Discos de freio traseiro, R$ 680. O dianteiro, R$ 680. Mesmo preço. Filtro de ar, R$ 78. Combustível, R$ 40. Cabine, R$ 38. E o filtro de óleo, R$ 35. Rolamento de roda dianteiro, R$ 340 pau cada um. O traseiro, R$ 143. Jogo de velas, R$ 330. Os amortecedores, os quatro amortecedores, R$ 2.230. Bico injetor, R$ 170 pila cada um. Correia. Correia de acessórios. Troca no preventivo, não espera quebrar. Ela é responsável pelo alternador, bomba d'água, direção hidráulica, ar-condicionado, tudo numa correia. E custa aí R$ 85 pila, barato. Bomba d'água R$ 500 pau. Bobina R$ 182 cada uma. E o kit correia adentrada R$ 650 pau. Ó, válvula termostática. Essa também comprou o carro troque. Porque normalmente não tem recorde de troca desse carro. Valor R$ 299 pau. Gente, o seguinte, ó. Minhas considerações pra você. É o seguinte, antes de eu falar qual foi o total de manutenção e que classificação esse carro está no ranking. É um carro antigo. É um carro já bem avançada. Vai estar cheio de lasanha mal cuidada. Então, muito cuidado pra comprar. Será que de repente não é melhor? Põe aí nas suas possibilidades. Comprar um carro nacional. Eu sei que ele oferece muito. Mas às vezes você pode estar entrando numa roubada. Deixando de comprar aí com esse dinheiro um uninho, um palio mais básico, entendeu? E ir melhorando aos poucos. Do que comprar o tão sonhado carro importado maravilhoso. E ele ficar na garagem e você se arrepender. Eu vejo isso muito acontecer. A galera compra carro importado que eram naves maravilhosas, entendeu? E se tiver bem cuidado, são naves maravilhosas. Então, fique esperto pra não fazer um mau negócio. O total de manutenção ficou em 6.256 reais deixando este carro no ranking. Lembrando que lá no nosso ranking hoje nós temos 69 sedes cadastrados. E ele ficou na posição de 42º lugar. Espero que esse vídeo possa ter te auxiliado aí. Compro ou não compro uma lasanha pra você que é lasanheiro. E se tiver dúvida, me procura lá no Instagram. Eu vou te ajudar a tomar essa decisão. Se ficou mais alguma dúvida. Portimos Mechanical do Motiva. Qual é o custo sempre pra vocês? E se tiver um custo sempre pra vocês?